Neto Santana Eu pensei que eu era o cara que ela ia casar Mas me trocou por esse mala e mandou eu se lascar Vou tacando álcool na cabeça Que esse povo todo me esqueça Que hoje eu vou ararbar E a porra da saudade que desapareça Perecinha, manda um recado pra manhã Que hoje eu vou morar no bar Que hoje eu vou beber pra desabafar Perecinha, manda um recado pra manhã Que não precisa me buscar Que hoje eu vou dormir no bar Vou beber, vou beber, vou chorar Mas eu pensei que eu era o cara que ela ia casar Mas me trocou por esse mala e mandou eu se lascar Vou tacando álcool na cabeça Que esse povo todo me esqueça Que hoje eu vou morar no bar E a porra da saudade que desapareça Terecinha, manda um recado pra manhã Que hoje eu vou morar no bar Que hoje eu vou beber pra desabafar Terecinha, manda um recado pra manhã Que hoje eu vou beber pra manhã Que hoje eu vou beber pra desabafar Terecinha, manda um recado pra manhã Que hoje eu vou dormir no bar Que hoje eu vou beber pra desabafar Terecinha, manda um recado pra manhã Que não precisa me buscar Que hoje eu vou dormir no bar Vou beber, vou beber, vou chorar Estouro, bebida, o segura